Já imaginou faturar de 10 a 15 mil reais por mês fazendo rifas de celulares, carros e motos na internet? Acesse nosso curso gratuito www.rifando.net Depende, o que te faz um fisiculturista é você olhar o padrão da categoria que você admira, não importa qual ela, men's, classic, open, biquíni, wellness, e olhar e falar o quão distante eu estou desse atleta, amador. Olhar uma competição, assistir uma competição, assistir uma competição e ver isso. Olha lá, o Maurício colocou aí um exemplo. Olha o rei ali. Foi na competição do rei que isso daí aconteceu. Sim, não, teve várias. A de Ohio o cara estava de sunga, ele foi na bodybuilder. É, não, Ohio é o pior. De Ohio foi o pior, porque ele estava na categoria de bodybuilder. Essa é a de Ohio, né? Mas então, essa foi a de Ohio, tinha um representante em cada... Não, essa foi uma em Ohio. Isso. Tinha uma em cada, se você pegar, tinha um no bodybuilder. Ele vai entrar no palco agora. O rei está sobrando ali, velho. O rei não está bem competindo, ele está se apresentando. Olha o brancão ali, sem tinta ainda. Não, mas, olha lá, eu não sei, cara, não dá para entender. Esse é o que acreditou nos sonhos da avó. Procura depois do bodybuilder enquanto a gente vê. Não vai mostrar ele de frente, hein? Não, o rapaz nem treina, cara. Foi o que eu disse? Dá para ver que ele não treina. Ou ele está voltando agora, entendeu? Eu acho que para fazer isso, Júlio, ele não está voltando agora. Ele realmente está começando a viver isso. Ou quis movimentar a rede social dele. Também, pode ser uma estratégia. Uma força para uma brincadeira, alguma coisa do tipo. Por isso que eu discordo quando as pessoas me criticam, dizendo que você não sabe a história dele, ele está vivendo o sonho dele. Não, mas... Não, quem está vivendo o sonho ali são essas pessoas. Que trabalharam duro e por muito tempo para chegarem aí. É, na verdade, isso prova que o trabalho dele não tem nem um pouco de excelência perto dos outros. Então, na verdade, ele precisava era se proteger disso. Porque você vê que não tem um trabalho à altura para poder ser comparado. Arnold Fetio, Ohio. Esse aqui também. No segundo lá, que é o meu vídeo, Maurício, eu mostro os dois. O cara ali é aquele que está com sardinha ali. É aquele rapaz de sunga preta. É, eu mostro os dois aí. Nossa. Olha lá. A gineca pira. Vou pulando para fora. Então, está vendo? Foi no mesmo campeonato. Esse aqui você mostra todos, Itinho? Mostro. Mas acho que eu só mostrei esses dois mesmo. Caraca, isso. Para mim, é diferente de um cara que estragou o final. Não, ele não fez nada. Não, ali não tem nada. Ele está perdido ali. Não, mas eu acho que para ser todos no mesmo campeonato, deve ser alguma coisa. É, ele pagou. Pagou, entrou, meu querido. É isso. Pagou, entrou. Pagou, entrou. Pelo menos no amador, né? No profissional você... No profissional você consegue nivelar. Então, no profissional você já não consegue ver isso. Pode ver. Teve a moça também aí. Eu já não. Já competi no Arnold. Eu lembro que tinha uma moça lá. O meu tinha uma moça morena com umas unhas gigantescas também nesse modelo aí. Sempre tem uma. Todo ano tem. A galera já aproveita e se inscreve aí no canal. Que nem o Maurição está inscrito, mas... Boa. Qual o nome do Maurício mesmo? Foi mal, Itinho. Essa foi boa. Já escreveu, já escreveu. Já escreveu. Dá para ser membro no seu canal, Itinho? Não, no momento não. A gente ia ser membro aqui agora, está vendo? Ia te ajudar, está vendo? Ó, Renato. Com o shape que eu estou hoje, eu perco desse cara ainda. Não, você ganha. Você ganha, mano. Pior que você ganha. Ó, você ouviu? Para você ver o nível que estava. Nossa, Renato. É, eu... Eu gostaria de... É engraçado, né? Eu gostaria de dar um alerta para as pessoas que perguntam para mim. Perguntam para todos nós. Eu treino há seis meses. Eu posso já competir? Eu treino há um ano? Posso competir? Não é a quantidade de tempo de treino. Se você é um fenômeno genético, você talvez seja capaz de, em um, dois anos de treino, chegar num palco da MENs. Ou a gente... Nós fizemos uma rápida entrevista com o Kaique aqui, eu e o Júlio. O Kaique foi duas vezes campeão overall da MENs Fisic, com três anos de treino totalmente natural. É isso. Já imaginou faturar de 10 a 15 mil reais por mês fazendo rifas de celulares, carros e motos na internet? Acesse nosso curso gratuito www.rifando.net. Acesse nosso curso gratuito www.rifando.net.